Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Grave Arts Keeper, o Coveiro Patife. Eu acho que é o 14º episódio, eu sempre esqueço de conferir antes de começar. E se você gosta dessa série, você já sabe o quanto que é importante você deixar o seu like, o seu comentário, porque isso conta como engajamento, é de graça, não a gente custa nada e me ajuda pra caramba, tá bom? Se você tá ganhando de paraquilo, você fala, cara, tá no 14º episódio de Patife, mas eu estava na China, e do nada eu achei que tem série, sim, é de um jogo onde nós somos Coveiro, é o Steel Star de Ovali, só que muito gótico, muito obscuro, sabe? Comer carne humana, é meio maluco o bagulho, mas é bem legal. Então se você quiser acompanhar desde o começo, no topo da descrição tem um link com a playlist deste jogo maravilhoso. Eu avancei muita coisa numa live que eu fiz hoje à tarde, eu precisava farmar, era uma live pra farmar, então eu não avancei história na live, mas o pessoal me ajudou muito na live a farmar. Então, se você perdeu essa live, eu provavelmente precisava muito da sua ajuda. Então não perde a próxima vacilão, o link do Facebook tá aí no topo da descrição e as lives são todo dia lá, a gente joga de tudo, desde Star de Ovali, ó, desde Graveyard Skipper a Escape from Tarkov. Então eu conto com vocês e vamos agora preparar para mais batelinhas. Yeah, jovens, então vamos lá. Bom, hoje tem bastante coisa pra acontecer, eu preciso primeiro de tudo explicar o que aconteceu. Eu consegui os cinco almoços, tá? Tá aqui. Os cinco jantares, no caso, de ouro. Como que eu consegui isso? Lembra que eu tinha feito os bolos? Pra fazer o jantar, como muitos de vocês tinham pontuado, inclusive, nos comentários, eu precisava fazer isso aqui, ó. E pra fazer o de ouro, eu precisava colocar uma sobremesa de estela de ouro, que foi o bolo, foi uma excelente decisão. Eu comprei anéis de cebola no bar, isso foi o que eu fiz na live, E preparei também esse filé de peixe, salmão assado, estelinha de prata, a chance era muito alta. E eu consegui, dessa maneira, fazer os jantares de ouro, certo? Que é a primeira etapa, que é o que eu preciso entregar pro mano lá do negócio lá. Pro mercador, tá? Que é na próxima semana. Então esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, nós temos que entregar vinho nível prata para o inquisidor. Isso já vai dar pra fazer amanhã, o inquisidor vai aparecer e eu já estou produzindo vinho de prata. Eu tive também a dica de como ganhar dinheiro. Vocês vão ver que eu tenho bastante dinheiro agora, 72 moedas de prata. Eu fiz essas 72 moedas de prata vendendo os meus zingotes de prata para o mercador. Então foi também dica da live, ajudou pra caramba. Eu avancei alguns pontos aqui, já estamos com qualidade 8, mas o nosso objetivo é bater qualidade 20, velho. Então no momento vai ser bem difícil. Eu estou pedindo aqui... Te entendo muito bem. Talvez até mais do que eu possa imaginar. Este livro é a única coisa que tenho na minha infância. No orfanato a gente não podia ter posse. Tá, deixa eu ver as páginas desse caderno. Se eu me pego imaginando. Beleza, aqui eu ainda não posso pegar. Sobre o ritual, a gente precisa de 20. E a gente aqui tem por enquanto 8. Então a gente tem mais coisas pra construir aqui. Agora tem que construir a fonte de sangue, que é com tijolo polido de pedra e pasta de polimento. Mais caveiras. Então a princípio a gente está avançando as coisas aqui também do rato. Isso eu acho que vai demorar um pouquinho mais porque exige muitos recursos, certo? Então é isso. Acho que os principais objetivos que a gente vai fazer é isso. Entregar os 5 jantares pro mercador. Entregar a parada pro inquisidor. Eu ganhei dinheiro, então eu estou tranquilo. Depois eu acho que vou inclusive farmar mais dinheiro dessa maneira porque foi muito bom. E a gente já consegue evoluir a igreja, né? Estou sem corpos aqui. Ah, mas tem um corpo aqui. A gente já consegue evoluir a igreja. Este é o... Ai, dois corpos? Como assim dois corpos? Ah, eu acho que um dos corpos eu... Ah, eu larguei lá. Eu preciso pegar troncos. Ok. Tá. É... Algumas coisas paradas? Deixa eu pegar o sangue. Vamos trabalhar nesse corpo aqui. Amanhã a gente já entrega as coisas pro inquisidor. Já vai ser bem interessante porque eu acho que o vinho vai estar pronto. Cara, muita coisa pra fazer realmente. O jogo, né? Com bastante trabalho. Mas a gente conseguiu caminhar bastante na live. Eu acho que eu farei isso mais vezes. Então, de novo, fica de olho no Facebook. Porque a live lá, mano, me ajuda muito. A galera me ajudou muito com as dicas. A dica do Metal foi muito boa porque eu consegui muito dinheiro. E eu consegui avançar bem no jogo sem avançar na história. Tá? Então fiquem tranquilos. Vocês estão assistindo aí também. Ah, puta, eu não consigo assistir as lives. Os horários são ruins pra mim. Fica tranquilo porque, de qualquer maneira, a história avança nos vídeos aqui do YouTube. Enquanto na live a gente avança com... Ok, esse corpo aqui eu já vou tirar daqui. Já vou levar ele lá pra baixo. Que eu vou queimar ele também. Enquanto na live a gente só farmou, né? Porque é um processo mais lentinho aí. Eu preciso trazer madeira. Certo? Tem alguns troncos de madeira aqui embaixo. Eu já vou pegar eles, subir eles. E tentar cortar o máximo possível. Porque a gente precisa fazer os toquinhos, as fogueirinhas ali pra ganhar mais... Mais dinheiro ainda. Por que eu tô ganhando mais dinheiro? Porque eu posso evoluir a igreja. Tá? Esse é um ponto. A gente pode evoluir agora a igreja. Colocar nível 2. Mas já me falaram que depois que eu evoluir a igreja, o jogo vai dar uma travada. Enquanto eu não pegar uma moeda de ouro. Então, o ideal é eu pegar a moeda de ouro antes de evoluir a igreja. Certo? Então, a gente vai ter esse foco agora de pegar essa moeda de ouro. E aí, sim, eu penso em evoluir a igreja. Ok. Mas aqui, agora, a princípio, eu vou ter que juntar um estoquinho de madeira. A parte boa é que tem bastante árvore aqui ainda perto da minha casa, né? Pra eu poder construir as piras de fogo e queimar os corpos e transformar em documentos da Baraganá. Ah, inclusive, eu tenho nível pra já comprar mais autorizações na igreja, né? Isso é interessante também. Eu vou dar uma olhadinha lá que as autorizações eu posso comprar, né? Vou colocar tudo isso aqui. Já vamos preparar aqui as piras de fogo. São os pedaços de madeira. Pode ser as seis mesmo. Eu vou precisar agora pra queimar aqueles dois corpos. Então, é isso. Resultamente, esses são os avanços que estamos fazendo no jogo aí. A gente conseguiu aprender algumas coisas novas. Enfim, bastante coisa avançou consideravelmente bem. Já vamos dormir que eu estou ansioso pra entregar esses jantares. Eu fiz esses jantares de prata porque eu não sabia que tinha gente fazendo os jantares de prata. Então, eu ramelei. Mas eu vou tentar vender eles. Parece que eu consigo vender eles pra alguém. Por isso, eu treino eles na mão pra descobrir quem que é o cara que compra os meus jantares prata. Porque acho que dá pra levantar uma graninha com essa brincadeira aí também. Provavelmente vai ser agora. Eu acho que com a liberação do... Com essa missão que eu vou fazer agora pro Mercador, ele vai liberar a venda de produtos de comida pro vilarejo. Eu acho que é lá no vilarejo que eu vou vender esses jantares. Por isso que ele falou que a gente tem uma proposta bem lucrativa. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Então, por isso que eu estou até aqui bem focadinho nessa bagaça. Deixa eu dar uma dormidinha. Porque aí já amanhece. A gente consegue ir lá falar com o Mercador. Ah, eu comprei a Pedra do Regresso. Muita gente falou pra que comprasse a Pedra do Regresso. E que ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo, porque ela me permite dar um fast travel a cada X tempo, tá ligado? É muito, muito, muito bom. Então, falando nisso, eu vou agilizar primeiro ela. Depois eu queimo os corpos. Apesar que não, velho. Valeria mais a pena eu queimar os corpos e já ir lá e resolver tudo, né? Então, é o seguinte. Eu vou agilizar os corpos. O foda é que eles demoram pra queimar, mas eu consigo resolver outras coisas ali. Tá, vamos fazer isso primeiro, então. Queimar os corpos, entregar o bagulho. Preciso colocar a cenourinha ali. Tem bastante coisa pra fazer, né? Vamos lá. Então, aqui. Oito, seis. Beleza. Sobrou ainda um pouquinho. Deixa eu guardar. Coloca o corpinho aqui. Ah, meu Deus. Esqueci desse fator. Eu preciso construir o negócio, né? Coloca. Coloca esse aqui também. Pode acender. Deixa eu ir lá, repor a cenoura. Enquanto os corpos queimam, vira cinzas. Eu vou pegar mais dois negócios. Eu já vou pra cidade, já vou vender. E isso vai dando uma agilizada no nosso negócio. Pessoal, muito obrigado pelas dicas e pelos comentários. Eu demoro um pouco pra ler. E eu tô demorando um pouco pra gravar, porque eu tô numa rotina meio corrida. Ah, outra coisa que eu fiz. Precisa comentar também com vocês. É o... A questão do... Do vinho, mano. Eu fiz vinho. Vinho rende bem. Vende muito. Ah, não. Olha aqui. Eu tô querendo acelerar as coisas pro lado errado. Oh, meu Deus do céu. Eu tô pensando que já é o vendedor. Não é o vendedor. Agora é o inquisidor que tá lá. Eu preciso ir lá resolver o vinho. Eu preciso entregar o vinho pro inquisidor. Tô dando mole. Vamos lá embaixo pegar o vinho e entregar pra ele. Errei, errei. Acontece. Vai tá aqui atrás o vinho escondido. Beleza? Vinho da qualidade de prata. Exatamente o que a gente precisa. Então, fiz vinho. Vendi vinho. Vinho dá um dinheiro absurdo também. Não tanto quanto a prata. Até porque acho que ele é mais fácil de conseguir. Mas ele dá um bom lucro. A gente conseguiu ganhar uma boa grana com o vinho. Isso foi bem interessante. Eu vou agora entregar esse vinho pro inquisidor. E depois eu vou vender um pouco de vinho. Ah, espero que dê tempo, velho. Eu mosquei muito. Mas tudo bem. E daqui agora a gente já vai usar a nossa pedrinha da viagem. Deixa eu só ver. Mano, eu confundi os símbolos. Eu pus a linha de raciocínio certa. E aí, no meio do processo, eu inverti. Vamos entregar aqui o vinho rapidão. Ei, inquisidor. E eu preciso fazer uma missão com ele. Aqui está o vinho. Nada mal. Com certeza este será o melhor vinho que eles já beberam. Logo, nossas células estarão cheias de bruxas. Beleza. E aí, a gente ganhou uma história. Vamos perguntar como anda o serviço. Como é que está... E como vai fazer mais gente vir aqui, ele? Bom, certa vez estamos queimando os antigos pergaminhos. Cheio de lixo e luxo com geometria. No entanto, um deles era bem interessante. Dizer que tudo que é necessário para a felicidade pode ser suprido com duas coisas. Pão e círculo. Ah, entendi. Claro que isso só vale para os pagãos. Não consigo imaginar alguém viver uma vida feliz sem igreja e oração. Ainda assim, o que deveria ser mais divertido do que assistir aquelas bruxas malignas queimando? Eu não consigo pensar em nada. Exato. Eu sei que percebi que precisamos incluir o pão. Não pão de verdade, mas lanches e bebidas. Você é um homem de negócios. Imagine que consiga abrir uma barraca ou algo assim. Todos os lucros seriam seu. Mas o que devemos entender? Cerveja, com certeza. Cerveja é boa para o patriotismo e para queimar coisas. E alguma coisa com carne é uma iguaria muito cara no povoado. Ouvi dizer que você tem uma fonte de carne barata. Mas quem se importa com pequenos detalhes quando estamos falando de luta contra heréges? Tudo bem, eu acho que eu posso fazer uns hambúrgueres. Excelente. Monte a barraca, encha de cerveja e hambúrgueres. Exato, hambúrgueres. Vou espalhar a notícia. Assim que a barraca estiver pronta e tivermos uma bruxa, vamos realizar uma pira que eles jamais esquecerão. Monsenhor, para que servem os guardas do Morro da Bruxa? Não estou bem certo, mas o povoado está cheio de boatos. Alguém anda procurando conhecimento proibido. É provável que haja uma seita de bruxas em plena ascensão. Da última vez que o ritual sombrio deles aqui na colina culminou uma grande explosão. Nesses casos, cuidado nunca é demais. Posso cuidar da colina. Se alguém aparecer por aqui, te avisarei. Sua vigia de emboscada fica evidente a quilômetros de distância. É, você tem razão. Mas você é digno dessa confiança sagrada? Quase. Opa, deu cinco. Acho que agora já vou conseguir provar. Não. Tá, e aí eu preciso pedir pra ele libertar a cigana. Eu preciso de 60. Pra isso, eu preciso construir isso aqui. Eu preciso de corda. Tá, cinco cordas, quinze madeiras. Cinco cordas, quinze madeiras processadas e vinte parafusos. Parafusosos. Beleza. Depois a gente vem aqui, então, conclui isso aí. Entregamos o vinho. Eu preciso bater esses 60 pra ele liberar essa tal dessa cigana. Pro... Pro... Pro barão. O barão está linkado com o... Astrólogo. É a cabeça, né? Ok, eu posso vender esse vinho na cidade. Em breve eu posso consumir esse vinho. O vinho é esse que dá bastante energia. A gente tinha escutado que o vinho é uma boa fonte de energia. Eu peguei os... Não, eu vou lá pegar os negócios do Corpus e vou lá vender. Ah, outro plano que a gente tá também é de melhorar a reza, né? A gente precisa de rezas melhores que sejam mais lucrativas. Mas não adianta eu melhorar a reza se eu não melhorar a igreja. Por isso que eu quero juntar logo. E nessa próxima etapa da igreja, eu já consegui solicitar a etapa dois dela, né? Isso vai agilizar bastante a nossa vida. Eu peguei cenoura. Soco... É... Desculpa, queridos. Deixa eu pegar aqui as coisas. E vamos lá. Aqui, ó. A pedra do retorno, ó. Vamos começar a usar mais isso aqui. Cavalo morto. Dá pra gente antecipar muito, velho. Essa pedra de fast travel é muito boa. Vamos começar, então, vendendo tudo isso aqui. Olha só o tanto de dinheiro que eu vou tirar, ó. Beleza, já vendi cinco, sete merdinhas de prata. Ainda vou vender esse aqui, ó. Mais dez. Então, mais onze merdas de prata. São dezoito merdas de prata, velho. Novem... A gente tá beirando a medalhinha de ouro, meus queridos. Ah... Tá, tá vindo mais uma vinda ao astrólogo. Depois vendia de rezar, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso fazer aquela barraquinha, né? E são madeiras processadas. São corda... Ah, corda de canha, mano. Um dos bagulhos mais chatinhos de fazer. Porque eu não sei onde eu consigo canha, mano. Né? Acho que o louco vende. Ah, mas o louco acho que vende as cordas, mano. Vamos agilizar, então, a madeira. Ah, e a pedra tem um cooldown, tá? Por isso que eu não tô usando ela de novo. Porque eu acho que eu posso até colocar ela... Não, não posso, não. Não posso, não. É... Eu acho que o louco vende cordas, se não me engano. Então eu vou precisar só fazer as madeiras processadas e os parafusos. Então isso aí, de alguma maneira, a gente já divisa aquilo ali. Talvez me dê os cinco pontos suficientes pra eu solicitar, pra ele liberar a mulher do barão. E com isso a gente fazer a moral que a gente precisa com o barão. Certo. Ah, consegui a vara de pescar também. Não sei até onde isso é interessante, mas eu consegui. Deixa eu pegar aqui esse adubinho e mandar mais adubos se preparar. O adubo é muito bom, porque ele faz com que gere, pelo que eu consegui perceber, que as sementes gerem mais... Que as plantas gerem mais sementes. E essas sementes são interessantes pra eu produzir mais plantas, tá? Então é bem legal. Essa paradinha. Deixa eu guardar aqui também as larvas. Como vocês podem ver, eu amplio os meus estoques de coisas, né? Eu tenho mais estoques, mais lugares pra guardar os meus produtos. Estão avançando no joguinho, né? Não dá pra reclamar, não. Tá, resolvi o inquisidor por enquanto. Na próxima semana eu termino de resolver. Deixa eu só separar, então. São 20 madeiras processadas, é isso? Sim. Não. 15 madeiras processadas. Ok. E pra isso eu preciso de tocos de madeira, que eu não tenho. Então eu preciso de tábuas. Isso aqui vai dar 12. Deixa eu pegar mais um tronco, então. Pra gente agilizar este esqueminha. Eu tô começando a... Ah, mano. Tá bom, meu joguinho. Ih, quebrou a pá. Só uma pá. Já vou aproveitar e arrumar uma chata também. Tem ferramentas melhores já, pra eu construir em breve. Beleza. Depois eu vou precisar ficar, sem gravar, lá nas minas. Só pegando metal e as paradinhas, né? Deixa eu terminar de tirar isso aqui. Tá. Um horror. Joga pra cá. Dá uma circuladinha. Empurra pra cá. Posiciona. Vamos produzir 6, 12, 18 tábuas. Beleza. Beleza. E aí, quantos eu precisava? 15, né? É bom que isso aqui usa pouca energia. O astrólogo tá lá. Eu não tenho nada pra falar com o astrólogo, enquanto eu não resolver a situação com o barão. A situação com o barão, eu resolvo com o inquisidor. Então, é uma sequência de coisas, né? Então, eu preciso resolver inquisidor pra resolver, barão pra resolver astrólogo. Eu acho que o caminho do astrólogo, realmente, muitas vezes, ele e o rato são os que parecem que vão me levar mais longe nesse jogo, sabe? Provavelmente são os que eu preciso me preocupar mais mesmo. Como é que eu tô de parafuso? Eu tenho os 22 aqui pra falar de 20. Então, eu não vou nem precisar fazer. É só realmente fazer isso aqui e comprar corda no maluco. Eu tava vendo que tem alguma coisa que eu posso produzir que me dá pontinho azul, velho. Mas eu não lembro o que que era. O menino falou na live. Ah, é a corda, né? Não, é a própria corda. Se eu fizer ela com o cânhamo, eu... É, só que eu não lembro onde é que faz a corda. É aqui, será? Aqui são os potes de cerâmica. Não é aqui. Caraca, bicho, eu não lembro onde é que faz a corda. Putz, que fita, hein, mano? Não é no forno 3. Não é na bigorna. Não é aqui também, porque aqui é só trabalho com pedra. Ah, é lá embaixo, provavelmente. Tá, peraí. Eu preciso guardar o sal aqui. Eu preciso falar com o doido. Deixa eu ver se eu consigo daqui e teleportar lá pro farol. Ah, não dá? Ué, por que não? Estranho. Eu vou lá falar com o doido e comprar a corda. Eu tenho espaço? Posso garantir mais. Deixa eu guardar esse linho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais linho. Acho que ainda não, né? Não. Tem que aprender novas receitas com aquilo ali, porque como aquilo ali produz muito líquido, eu acho que aquilo ali deve ser uma boa fonte de renda. Ih, chegou o burrinho. Pior que eu tô com 90 maras de prata, eu não vou conseguir... Ah, que raiva. Eu ainda não vou conseguir evoluir a igreja, mano. Quer dizer, eu até posso aproveitar e evoluir, né? Ah, eu posso evoluir já. Deixa eu pegar esse corpo aqui. Vamos usar um corpo bom. Não, é um corpo bom. Dá pra salvar ele, velho. Se eu tirar sangue e gordura... Ó, ficou um corpo bem bom. Aí eu posso arrancar a caveira e... Vamos ver se dá merda. Porque a caveira eu preciso. Ah, tá suave. Dá pra usar esse corpo aqui pra enterrar ele. Eita. Caraca, pera aí. Fiz merda. Guarda isso, guarda banha, guarda o sangue. Aí eu pego a caveirinha, guardo ela aqui também. Vamos enterrar esse corpo. Não. Beleza, amanhã é dia eu já te falar. Então eu vou conversar com o cara e vou evoluir a igreja. Eu sei que eu vou travar o meu jogo um pouco. Porque vai faltar amanhã é dia de ouro. Eu tô ciente disso. Eu não consigo consertar isso aqui, não. Ou já tá pra ser consertado? Ah, já tá, vai. Beleza. O quê? Ah, sério que falta energia? Pô, eu não tenho nada pra... Vamos pra casa, vai. Puta, pior que vai apodrecer meu corpo, né? Não meu. Aquele corpo. Vocês entenderam. O corpo que eu vou enterrar. Se eu tivesse guardado um vinho, pelo menos já tava suave. Vamos agilizar aqui também. Mais adubo. Vamos. A terra ali tá praticamente toda adubada, como vocês podem ver. Vou guardar uns itens aqui. Posso guardar esses gravetinhos. Posso guardar as tábuas não processadas. Eu preciso lá embaixo guardar a história. E hoje é dia de rezar. Então vamos descansar. Vamos descansar. Rezar. Falar com o padre. Mano, é muito... Vai descansar. Rezar. Falar com o cara pra melhorar a igreja. Enterrar o corpo que eu deixei lá apodrecendo no sol. E na cidade... Vender as coisas. Mano, é bastante coisa. Beleza. Estamos extremamente descansados. Se você tem, eu meio que não posso soltar nenhum ainda. Quero muito saber o que vai acontecer no final desse jogo. Ah, tô muito curioso, bicho. É que eu quero essa reza aqui, que é a melhor. E é a que eu quero melhorar também. Se eu fizer ela no nível máximo, velho. Eu não tenho problema com nada nesse jogo. Ó, fiz um confessionário. Um altar ali da igreja. Tá bem bonitinho. Beleza. Ah, e é bom que eu acho que a galera vai me dar mais dinheiro e mais fé. Por causa que a igreja tá no nível mais alto, né? Provavelmente. Ó. Falei pra vocês? E dinheiro? Ok. Não joguei mais. Mas tá bom, mas tá bom. O que que eu confessar aqui? Não tem ninguém pra se confessar, beleza. Então acho que eu posso já puxar o próximo nível. Peraí, mas antes... Se for pra apodrecer mais, eu tô muito lascado. Coloco uma lapidezinha bonitinha. E uma cere... Ih, não tem... Ah, tem uma sequinha de madeira aqui, tá bom. Nossa, foi nisso. Deixa eu dar uma melhorada nesse aqui também. Basicão mesmo, só pra ficar bonitinho. Beleza, vamos ver o próximo nível da igreja. A igreja está com uma aparência ótima. Ela está radiante, vossa santidade. Bom, nada comparado à catedral do povoado, mas não está nada mal também pra uma igreja. Só restam mais uns poucos passos pra melhorar essa igreja. Ah, que é o peixe. Sério? Você tá me atrapalhando por causa do peixe? Ah, o que que você me vende de útil? Ah, ele vende rezas também, hein? E ostras. Ok. Eu preciso desse peixe. Será que eu consegui? Rapidão lá não... Ah, mano, eu tava usando a pedra errada. Nossa, eu sou muito bom. É cavalo morto. Ele quer o filé de peixe, aquele... Um peixinho mais amarronzado, não é? Não, mas você não vende, cacete. Não sei o que você vendia. Péssimo timing. Tá. Vendi isso, o que eu ia fazer? Eu preciso... Ah, eu preciso ir lá construir o negócio. Ah, tá. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos lá falar com o louco. O louco me vende a corda. Com a corda eu já consigo começar a agilizar o processo ali do... Inquisidor. Eu acho que uma coisa que eu tô vacilando é que eu devia estar produzindo mel, sabia? Eu tenho muita impressão, tipo assim. Eu achei que o tempo inteiro tá produzindo tudo pra vender em todos os caras, tá ligado? E aí, tiozão? Eu quero... Já compra a corda ou compra o canha, mano? Eu produzo aqui na banda... Ah, quer saber? Eu vou comprar já a corda direto, mano. Não precisa de quantas. São cinco cordas só. Aparentemente também. Eu vou só tentar. Ah, tá. Não tem espaço pra eu guardar. Beleza. É porque eu tô carregando esses vermes. Vermes, malditos. Eu acho que se eu fizer... Eu quero testar isso aqui. Eu faço na bancada da igreja. O negócio falou, né? Aparentemente. Ok. Então agora eu não sei pra que usar isso aqui. No... Quando eu produzo corda, eu ganho pontos azuis. Se isso for verdade, vai ser interessante. Porque eu vou lá na bancada da igreja, produzo corda, troco de nada só pra ganhar uns pontinhos azuis, tá ligado? É, vamos por cima mesmo, porque eu já agilizo ali a obra e já dropo esses materiais também. Porque eu tô ganhando um monte de coisa aí que não tem tanto uso. A gente tá chegando perto da data do mercador. É uma coisa que a gente quer muito. Entregar esses almoços dourados pro mercador e ver se ele vai liberar algum novo farm de dinheiro pra gente, né? E depois eu vou precisar correr atrás dos filhos de peixes do padre. Que aí vai ser um pepininho. O cara falou que eu posso construir ali e vender as coisas e o lucro é meu. Então isso aqui também é uma fonte de ganhar dinheiro, velho. Essa parada das bruxas aqui. Verdade, não tinha parado pra pensar nisso. Ah, é sério que eu larguei o parafuso em casa? Ai, meu Deus. Eu sabia que tinha o parafuso, mas eu não trouxe o parafuso, não adianta nada. Cara, se pá, a gente vai ter dois lugares agora nos quais a gente pode vender comida, velho. E aí, isso faz com que comida seja um produto maneiraço de se vender. Eu arrumar uma boa plantação, plantar o máximo de coisa possível, fazer hambúrguer, essas paradas. Estamos, eu acho, chegando em algum lugar com essa parada da comida. A comida aqui até agora tava meio estranha ainda qual que ia ser necessariamente o uso dela. Tá com tudo mais claro agora. Tá, eu tenho... Olha, velho, história de ouro. Isso aqui é importante pra mim, hein. Eu preciso guardar isso? Preciso guardar a fé? Preciso guardar a reza? Eu sei que é uma de imbecilidade também. Beleza, eu vou ver tudo já. Olha, eu já pego os parafusos, vou lá, conserto, me desgasto, descanso. Quando a gente vem perceber, a gente já tá no... No mercador. Tá, isso guarda, isso guarda, não cabe. Isso guarda. Uma gota de óleo eu posso tirar. Isso aqui, beleza. Guarda-fé. É aqui que eu queria produzir a corda. Bancada da igreja. Corda de canha. É bem pouquinho, mas dá mesmo. Isso aí, vou te falar que foi bem interessante. Aqui eu devo... Mano, não é possível. Eu não tô guardando a merda aqui. Tá. Eu, pra fazer a oração combinada em níveis maiores, eu preciso do livro de ouro. Então não vai ser o caminho que eu quero seguir. Não é fé. Oração por doações. A oração da prosperidade é boa, mano. Eu só preciso de capítulo de ouro. Pra fazer o capítulo de ouro, eu preciso de anotações de ouro. Pra fazer anotações de ouro, eu preciso de histórias de ouro. Então eu já vou ter duas agora. Eu ainda consigo fazer uma de prata, velho. Vamos supor, se na de baixa que eu fizer uma de ouro, outra de ouro... Ué? Ah, mano. Mentira que não saiu. Só de prata, velho. Se eu colocar um de ouro e dois de prata, vai pra uma oração de prata, que não adianta nada. Caralho, eu gastei uma história de ouro, velho. Que raiva. Ai, meu Deus. Tá. Eu preciso de mais... Mais baús, né? Pra guardar as coisas. Eu tô curioso pra ficar lotado de itens. Vamos lá. Vou pegar os parafusos. Vamos descansar. Vamos... Olha, vamos fazer uma ordem diferente. Vamos descansar, vamos pegar os parafusos e vamos lá. Construir a barraquinha pro inquisidor. Amanhã já vem o... O mercador. Então a gente já consegue, pelo menos, agilizar mais isso também. Vou pegar o parafuso só pra não esquecer, vai. Ah... São 20 parafusos. Sonequinha até amanhecer. Ah, barão cigano com as filhas de peixe. Pra conhecer o inquisidor, astrólogo, desigualdade de barão. Ali eu já fiz, ali eu já fiz. Beleza, depois eu preciso reorganizar os meus objetivos também. Depois espalhado por toda a terra aqui. Opa. Cânhamo não faz sentido guardar aqui, né? Vamos lá, já vai facilitar a minha vida. Eu tô começando a ter que andar com o inventário cheio pra não precisar usar os itens depois, tá ligado? Isso tá me atrasanando. Agora vai ser suave. Aos poucos montando isso aqui. Aí eu ganho a confiança do inquisidor. Eu tiro os guardas do inquisidor daqui. E esse portal da bruxa. Olha que legal. Bifê. Eu posso servir cervejas ou eu posso servir hambúrgueres. O hambúrguer eu preciso fazer, né? A cerveja. Ah, eu tenho... Puta, eu não liberei ainda a tecnologia de fazer cerveja, né? Dá pra liberar, ó. Fogareiro de fermentação. Caneca de cerveja. Beleza. O hambúrguer eu sei fazer. A cerveja a gente vai... Ah, mano. A cerveja deve ser com trigo, né, velho? Eu tenho trigo. Gostei. Eu preciso descobrir aonde que eu... Mano, que bagulho louco. Agora faz todo sentido. Eu vou ter que pegar um negócio de fermentação. Provavelmente deve ser tipo água e trigo. Será que vai ser vinho e trigo? Não faz sentido, né? Deve ser água e trigo. E aí eu vou conseguir produzir cerveja. E eu vou colocar a cerveja ali. E alguma coisa de boa vai acontecer, amigos. Eu não sei o quê. Aparentemente, como ele falou, o lucro é meu, né? Então deve dar uma boa grana aquilo ali. Vamos ver se é a fermentação. Será que faz aqui em cima ou será que faz lá embaixo? Vamos procurar. Ah, não sei o quê de fermentação. Não sei o quê de fermentação. Eu não vi nada aqui. Vou descer. Deve ser aqui, mano. Fogareira de fermentação. Eu preciso de 24 pedaços de pedra e metais simples que eu já tenho. Vou conseguir guardar esses metais simples aqui. Quantos pedaços de pedra são? 24. Talvez eu tenha 24 pedaços de pedra aqui em cima, hein? Até conferir. Espera aí. Não, pelo jeito não, né? Tá, ok. Então eu preciso pegar 24 pedaços de pedra. Vamos fazer o seguinte. Vamos descansar. Ih, chegou o corpo. Caralho. Parece que eu não esperava. Eu vou lá conseguir a pedra, mano. Acho que é uma ideia mais inteligente do que qualquer coisa. Queridos, só pra também avisar. Sei que às vezes tá demorando pra sair os vídeos de Graveyard Keeper. Eu tô tentando acabar antes do próximo Fast Flix. Talvez no lugar errado, né? Pedreira. Ah, perigoso, irmão. Eu tenho como teleportar pra cá, moleque. Tá. Beleza. O que a gente quer aqui são pedras, né? A pedra vai ser aqui. Ah, eu sei que às vezes vai demorar um pouco mais pro Graveyard Keeper. Eu queria acabar o Graveyard Keeper antes do Spider-Man. Que tá vindo aí, que vai ser o próximo Fast Flix. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, se vier o Fast Flix do Homem-Aranha, a gente vai ter que dar um break no Graveyard Keeper. Vamos zerar o Homem-Aranha. E aí eu volto pro Graveyard Keeper, tá? Mas se eu não conseguir terminar até lá, porque talvez eu consiga. Eu não sei como é que vai ser. Putz, eu só cometi um erríssimo gravíssimo, né? Porque eu não tenho um negócio pra guardar pedra aqui. Eu tenho só um negócio pra guardar metal. Aí foi vacilo. Aí foi Jorge vacilo. Reserva de pedra. Eu preciso de... Ah, oito madeiras e oito pregos. Os oito pregos eu consigo. Ah, oito madeiras. As oito madeiras eu não consigo, né? Ai, que raiva. Ai, que raiva. Tá, eu consigo os oito pregos aqui. Beleza, os oito pregos eu já consegui. Mas as oito madeiras não processadas eu não consigo. Vamos agilizar então. Vamos queimar uma... Ah, mano. Pera que minha pedra regressa ainda vai demorar um pouquinho, hein? Vou forçar a barra, mano. Não tô afim de ir andando daqui até lá não. Muito longe. Eu vou deixar toda a pedra aqui preparada já. Ainda nada? Ainda nada. Enquanto isso, vamos agilizar aqui também. Metal. Minério de ferro. Interessante. Sabe por quê? Porque o ferro foi o que eu mais ganhei dinheiro até agora nesse jogo. Não, vou ter que fazer a viagem do modo longo mesmo. Será que se eu dormir ele recupera mais rápido a pedrinha ali? Por favor. Ah, senão já vamos acordar aqui. Boa, foi. É, eu tô com as refeições na mão já. Tô. Então posso usar diretamente para o cavalo morto. Mano, avançamos muito nesse vídeo, hein? Estou com os jantares. Não foi fácil, mas eu consegui. Ficou ótimo. Você é o verdadeiro besta e cuca. Amanhã a corte vai à loucura com os botes do jantar dessa noite. Venha me ver semana que vem e vou te dizer como foi. Ah, ele ainda não compra minhas coisas. Ele só vende umas paradinhas que eu não preciso. Eu tô com metal, pelo menos. Tô com os minérios de ferro. Esse jantar de prata ainda tá... Ah, mano. Pior que ainda é ele que vem. Ah. Não adianta acelerar isso aqui, não. É, realmente. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso evoluir a igreja. Muita coisa precisa acontecer ainda nesse jogo. Mas eu espero que vocês estejam gostando da série. Eu vou parando mais esse episódio por aqui. Como vocês viram, tem bastante coisa pra acontecer. E vai acontecer tudo no próximo episódio. Tá bom? Galera, muito obrigado. Todo mundo que assistiu. Muito obrigado com o apoio desse Patflix. Mais uma vez eu peço. Se você assistiu até aqui. Muito importante o seu like, seu comentário. Cada um de vocês é muito importante. Por favor, não deixa de avaliar. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo do Patife. Até lá. E tchau.